Mulher afetada por Uazwaz em relação à pureza Sahara Todos os lobeiros são para Allah. Muitas pessoas sofrem com esses censuros. Não há poder em forçar, exento através de Allah, a maneira de lidar com os Uazwaz e buscar refrigo em Allah contra os amandiações Shetan. E esperançamente deixar al-Mu'awidat, os dois ultimitos captação do Corão. Pois não há nada melhor com o ícone uma pessoa possa buscar refúgio em Allah. Então ele dever receitar a interpretação do significado disso. Refugio-me no Senhor da Alvorada. Até o filme da Surah, que incluiu buscar refrigo contra o mal do Shetan, porque ele é uma criação de Allah e ele deve receitar a Surah em interpretação do significado. Diz-lhe, refugio-me no Senhor dos Romães. A maneira de lidar com isso, Uazwaz, e buscar muitas vezes refrigo em Allah contra o amandiação Shetan. Voltar-se para Allah e decidir, sem somente não despertar atenção aos censuros que possam entrar em sua mente. Por exemplo, se você fez Wudu uma, ou duas ou três vezes, você não deve prestar atenção aos censuros do Shetan. Mesmo que você sentar que não fez Wudu, por exemplo, ou que negreiação alguma parte de Wudu, ou que não serve de interação correta, não dever prestar atenção a isso. Da mesma forma, se você está rezando, e sente ou ele, ou querendo que você não diz, Allahu Akbar, no início da oração, você não dever prestar atenção a isso. Deber continuar a completar suas orações, assim como se passar pela sua mente, como, vem de uma suada pergunta, insultar Allah, e os Mus'haf, Al-Qur'an, Al-Quaqer, outro tipo de Kufr, você não deve prestar atenção a isso. não te prejudicar. Mesmo se for tão longo quanto uma pessoa, defendi-o as palavras, sobo com pregação duas suas. Não há pregação sobre eles, porque, e profeta, que a paz e bênção a Allah estejam sobre ele, diz, não hatalak, divorcio, sobrepoçarão. Narado por Abu Dawud, se o divórcio, recimação duas suas, não conta. Então, e mais provável que isso também seja aprovado, mas devemos nos afastar deles, lipo, de coisa e não de atenção. Então, meu conselho para esta senhora, e outras pessoas, que são, que são destadas com as suas, e buscar refrigião em Allah, contra a anabulação, shaitan, e citar a muawidat, que Allah, dissat muawidat, ukaudu, birabih, ilfalak, e kulaudu, birabinaz, as duas últimas suras do Alcorão, ter uma deslação sinhera, e não prestar atenção, e censuramos, influenciantes do shaitan. Meu conselho para ela, é ignorar todos esses surotos. Ela acha a definição do começo, e para par que este rezando, sem o do, ou sem dizer, Allahu Akbar, no início, e sim por diante, vai ficar mais fácil depois disso, e seus devidas, e as suas irão, desta, inshallah. As pessoas, que sofreram com esses problemas, mais foram em temormos, de cuidar e desviar isso, e Allah lhes conheceu, a livro. Pedimos a Allah, que nos mantenham seus irá, e salvos. Obrigado.